O prefeito está tirando do papel um sonho das pessoas envolvidas na causa animal, que é um sonho antigo. E hoje, graças a Deus, a gente, através da emenda que a gente pediu, através do deputado Augusto Coutinho, através da responsabilidade do prefeito Joselito e de outras pessoas envolvidas na causa animal, a gente hoje está tirando do papel e, graças a Deus, a clínica veterana, logo logo a gente vai inaugurar essa clínica veterana aqui e vai realizar um sonho de tantas e tantas pessoas que vivem envolvidas na causa animal. Isso é mais uma demonstração do compromisso do prefeito Padre Joselito com o povo de Gravatá. Cuidar dos animais também é cuidar das pessoas. Digo isso porque esses animais não cuidados poderão ocasionar uma série de doenças que venham a comprometer a saúde pública. Aqueles que amam a causa animal terão dentro de pouco tempo um espaço para que cuide com a melhor qualidade desses animais, especialmente os animais que vivem abandonados. Muitas e muitas pessoas, já há muito tempo, realizam aqui no município de Gravatá um trabalho de serviço mesmo à causa animal. Este equipamento não pode ser um depósito de animais. Aqui, o animal será castrado, será medicado, será destinado à doação ou, se já tem uma família, retorna para o seu convívio ou será devolvido ao seu ambiente natural. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.